Olá amigos da sublimação, mais um vídeo da fortuna e o vídeo de hoje vai falar da nossa nova prensa de canecas que é uma repaginação da nossa prensa antiga que a gente já trabalhava vou mostrar a vocês aqui, ela mudou de cara, ela agora é um pouco mais compacta ela vem agora nesse formato, antigamente ela vinha com a manta do lado, a central vinha aqui do lado agora ficou mais compacta, mesma qualidade, a central agora já é da nova geração ela tem um melhor controle de temperatura e fica até mais fácil de você transportar possui duas mantas do tipo A, se você não sabe a diferença entre tipo A, tipo B e tipo C dá uma olhadinha no nosso vídeo anterior, vai estar lá mostrando, explicando as diferenças entre as mantas então é uma máquina de alto rendimento, você para ligar, aperta aqui, a gente trabalha ela na voltagem 220 então conecta, ela vai aparecer off no painel, você dá o ok, ela vai perguntar se você quer trabalhar com Celsius ou Fahrenheit você escolhe, tem as duas opções, trabalhar em Celsius, vai perguntar a temperatura, vou ter aqui 200 graus você pode baixar ou diminuir e aqui o tempo, eu coloquei 3 minutos, dou o ok e ela fica aquecendo, ela tem acionamento automático do timing, assim como a anterior se eu baixar aqui, automaticamente ela já dispara o timing e quando chega no fim do tempo, ela vai disparar o alarme quando você levanta, automaticamente ela também desliga o alarme para você trocar de manta, também é bem simples vou desconectar aqui, vou girar para vocês verem basta soltar, desparafusar, desparafusar, encaixa a nova manta parafusa, parafusa, encaixa então é muito simples de fazer, qualquer pessoa faz lembrando que ela tem certificação da União Europeia de Qualidade então é uma máquina de alto rendimento você tem aí duas mantas do tipo A que vai te garantir aí no mínimo, no mínimo 4 mil aplicações você está perguntando quanto é que custa, onde é que eu compro na descrição do vídeo vai ter o link, você vai lá direto para a nossa loja virtual lá na loja virtual o parcelamento é com juros caso você queira comprar sem juros, a gente vende ela em 10 vezes sem juros taxa maravilhosa, você não paga juros nenhum basta ligar aqui diretamente para a loja, telefone 081-3226-5555 e a gente passa o seu cartão por telefone faz o cálculo do Fred, está tudo bonitinho aí você consegue comprar sem juros pelo site, você vai pagar pelas intermediadoras você vai pagar o juro das intermediadoras então a opção de pagar pelo site ou pela loja fica a seu critério basicamente é a mesma máquina que a gente já trabalhava com atualização na central, a central mais avançada que tem o melhor controle da temperatura continua com duas mantas top de linha, nível A a pintura, mesma coisa, pintura eletrostática, anticorrosiva então é basicamente a mesma máquina repaginada com atualização na central, beleza? caso vocês tenham alguma dúvida, manda aqui nos comentários se você está assistindo até agora porque gostou do conteúdo se inscreve no canal, vai lá, ativa as notificações todos os vídeos novos que a gente está colocando você vai receber um aviso aí do YouTube, beleza? qualquer dúvida, manda aí nos comentários todas as perguntas são as coisas de sensação forte abraço, fique com Deus e até a próxima